Salve galera ligada no canal do Ruka Terry, da hora com vocês? Tá rodando mais um vídeo aqui no canal Ruka Terry Muito prazer, Terry Oliveira, se você não me conhece, seja muito, mas muito bem-vindo no meu canal Já se inscreve, já deixa o like mano, já deixa o like porque vai fortalecer pra caramba E sem mais delongas, roda a vinheta, roda a shibaba Roda a shibaba que é nóis caralho, vamo que vamo Então galera, no assunto de hoje, tô aqui saindo de casa aqui agora, ó Minha casa é aqui, tô saindo de casa E o vídeo de hoje vai ser um assunto meio off de narguilha, mano Vou tá mostrando como funcionam os treinos de break O pessoal fala que narguilha faz mal pra saúde, caralho, é 4 Então tô indo lá pro treino agora, lá vou fazendo esse vídeo aqui, certo? E vou mostrar que fumar uma arguilha não impede de você ser um atleta ou alguma coisa do tipo, né? Certo? Eu já vou dar uma cortada no vídeo, assim que eu tiver chegando lá no treino lá, já vou mostrando Vou apresentar os meus amigos lá, que tem o pivete, um pessoal meu lá Que é atleta, fudido, mano E mano, vocês vão ver que arguilha não faz mal, mano Porque eu vou demonstrar que arguilha não faz mal, demorou? Tamo junto Então galera, são exatamente dia 13 de junho de 2018 Tô aqui na Zona Norte de São Paulo Zona Norte de São Paulo, aqui no Centro Cultural da Juventude Próxima Vila Nova Cachoeirinha aí Vou tá mostrando o treino, vou apresentar os mano aí pra vocês aí E mano, vou mostrar que o treino o bagulho é louco, mano Tô entrando aqui no CCJ agora Cheguei aqui no treino Então vamo aí, vamo que vamo Tô aqui no CCJ agora Tô aqui no TV Melhor Tô aqui nofür E daí Outro Particiano, cortami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Particiano, cortami via, e mi sento di morir Particiano, cortami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao Particiano, cortami via, oh bella ciao Particiano, cortami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao Particiano, cortami via, e mi sento di morir Particiano, cortami via, oh bella ciao Particiano, cortami via, oh bella ciao Galera, acabou mais um treino aí Gente, vocês me desculpem Não deu pra pegar os pessoal que eu ia gravar no vídeo, certo? Porque assim, nesse fim de semana A rolou foi a Red Bull BC One Era a cypher brasileira pra ver quem ia se classificar Pra ir pra Suíça Disso foi um parceiro meu, que é o B-Boy Bart Acho que é de Fortaleza, algum lugar assim Tem o Giovanni da Medkiller, que foi semifinalista E tem outros parceiros meus, que é tudo de uma crew chamada Medkiller Então, gente, não deu pra gravar com todos que eu queria Porém, eu consegui fazer o conteúdo pra vocês Consegui pegar alguns B-Boys, alguns praticantes de drinking, que é mortal, essas coisas E consegui incrementar lá no vídeo lá Consegui fazer uns vídeos antes dos caras ir pro outro treino Que eu não pude estar comparecendo lá no outro treino Mas é isso aí Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Olha que vista da hora aqui Vista de favelada Aqui é o terminal Cachoeirinha aqui Na zona norte de São Paulo Então, gente, eu vou encerrando esse vídeo por aqui E pra quem já gostou do vídeo Já deixa seu like Compartilha com seus amigos Aproveita aqui que você chegou no canal agora Não sei se você chegou agora Se inscreve no canal aí Ativa o sininho de notificações E toda terça ou quarta-feira terá vídeo novo no canal Cada conteúdo que vocês quiserem É só deixar nos comentários abaixo Vou deixar as redes sociais de alguns amigos meus E vou deixar minhas redes sociais Que vocês podem estar comentando os vídeos Vamo embora aí, mano Vamo É Ruka Derri Ó, essa ambulância que vai vir E aí